Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mobiliária Família Feliz está aqui na Praia Grande no cintrinho do Caissara em um apartamento com dois dormitórios sendo uma suíte mobiliado, hein? Entre e fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Um apartamento com sala para dois ambientes. Aqui como vocês podem ver na mesa de jantar e aqui ficou o ambiente da sala de TV. Uma sala bem distribuída. Tem a sacada e daqui a pouco vou mostrar para vocês. Agora vamos dar uma olhada na cozinha. Olha lá, pessoal. Uma cozinha. Assim, não é aquela cozinha espaçosa, não cabe mesa, óbvio, aqui, né? Mas vocês têm um espaço na sala para dois ambientes que cabe a mesa de jantar. mas bem distribuída, tá bom? Cabe um fogão aqui, tem de quatro poucas, mas cabe até um fogão maior. Já está planejado. Tem micro-ondas, geladeira. E aqui, a lavanderia. E aqui, a lavanderia. Espaçosa também, tem janela aqui, tem uma ventilação muito boa, tá bom? Então, ficou aqui, a lavanderia, mais uma cozinha aqui. Gás encanado, tá bom? Aqui, você vai usar o banheiro social. Banheiro social. Banheiro social já com box. Já, ventilação também é natural. Um dos dormitórios, que a Elie vai mostrar aí para vocês agora. Um dos dormitórios. Aqui, o banheiro social, nós vamos conhecer a suíte. Esse daqui é o banheiro da suíte. Também já, o banheiro já com box. E o dormitório de cima, tá? Aqui em cama, tem um criado, um lugar de um lado, um guarda-roupa bem espaçoso, tá? E aqui, você tem uma vista para a Serra Correia. Como eu falei para vocês, nós estamos no centrinho do Carissara, pessoal. No centrinho do Carissara. Então, assim, a localização daqui é simplesmente magnífica, tá bom? Então, aqui você tem supermercado extra próximo, você tem padaria, tem, enfim. Aqui, a feirinha daqui, ó, para quem gosta, né? No final de semana da feirinha, você vai andando, tá bom? E a sacada, ó. Sacada espaçosa. Aí você tem toda essa pisca aí. Tá assim, tá bom? É um apartamento espaçoso, bem distribuído. O prédio, tem piscina, tem portaria, 24 horas. Vou mostrar para vocês no final, tá bom? Documentação ok, aceito, inclusive, financiamento bancário. E esse apartamento aqui é especial. Esse casal aqui é nosso amigo aqui do YouTube. Nos acompanha aqui no YouTube. Nos procurou para vender o imóvel dele. Então, se você também tem um apartamento, uma casa para vender, assim como eles, entra em contato conosco, tá bom? Porque a gente está trabalhando na venda do seu imóvel. Você vende um, já escolhe, né, outro. E assim, né, sonhos vão sendo realizados, tá bom, gente? Agradeço cada dia mais a confiança que nós sempre recebemos, tá? Então, vamos lá, Patrícia, valores. Gente, esse apartamento está no valor de 335 mil, tá bom? Mobilhado no centrinho do Caissara. Então, olha, uma excelente opção para quem ama o Caissara, assim como eu, e quer ficar pertinho de todo o centro, tá bom? Então, você não precisa tirar carro aqui absolutamente para nada, tá? A Ellen já colocou aqui o telefone. As informações estão aqui embaixo. E a família feliz está aqui pertinho. Então, a gente aguarda lá, tá? Desde já, muito obrigada e um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.